Uma pessoa humana é uma pessoa que vive bem na sua pele, que faz os outros sentirem-se bem os que estão à sua volta e que tenta sempre superar-se. E eu acho que quantas mais pessoas humanas, mais agradável o mundo se torna. Ela faz danças esquisitas, veste-se de amarelo todos os domingos, tem muito jeito para crianças, acha até que falhou uma carreira como educadora de infância, tem muita paciência para toda a gente. Gosta de ler, apesar de ser modelo. Isto foi um bocado preconceituoso agora, não é? Mas já está. Ah, e também gosta de comer, é verdade? Os manequins também comem. Não sei se diz manequins, mas se não for, ela depois corrige-me. Os manequins comem muito mais do que folhas de alface. Ela gosta de comer quase todas as comidas que há no mundo. Menos sushi, o que é pena, mas pronto, vamos deixar passar. Gosta, por exemplo, de um petisco que é maçã barrada com as generosas quantidades de manteiga de amendoim. Sim, é estranho, mas é verdade. Ela gosta de ver maus programas de televisão, gosta de corte e costura, e aqui já não me refiro à moda. É muito boa pessoa e também é muito boa a falar mal de pessoas, que é uma coisa que eu aprecio muito. Mas acho que ela hoje não vai fazer. Hoje, no Pessoas Humanas, Ana Sofia Martins. Uau! Olá, Ana. E tudo verdade. Tudo verdade. Não posso desmentir nada. Queres dizer que é a nossa anfitriã? É, sou dona Lady Joana Marques. Exatamente. Com quem tenho grandes tertúlias via WhatsApp e não só. A falar bem de toda a gente. Toda a gente. Não fosse ela uma pessoa extremamente agradável. É verdade. Para quem ainda não percebeu quem é, a lectora da Renascença. É verdade. Às três da manhã. Humorista. Uma das estrelas da estrela da manhã. Exatamente. Onde nós nos conhecemos. No espetáculo. É verdade. Olha que sorte. Já viste. Olha que sorte. Graças à Joana. Joana, já fizeste alguma coisa de boa na vida? Estamos aqui. Uau. Espetacular. Veste-te mesmo de amarelo todos os domingos. Visto. Visto. Porquê? Uma coisa que eu gosto de fazer. Porque, olha, para já não tenho que pensar. Não é? Chego ali, olho para as minhas roupas amarelas e é uma cor tão feliz e uma cor tão inusitada e inesperada que me faz sentir bem. E o que é que é para ti, hoje em dia, ser extremamente desagradável? Conta-me lá. Ser extremamente desagradável é, acima de tudo, para mim, não pensar nos outros. É quando só olhamos para o nosso umbigo. Embora eu também seja apologista de que também devemos pensar em nós e dando o melhor a nós próprios, também conseguimos dar o melhor aos outros, mas acho que vivemos num mundo um bocadinho egoísta hoje em dia e cada vez, agora parece uma velha do Rostelo a falar, mas cada vez as coisas estão piores. Mas é verdade. Tu ligas o noticiário e, e também digo noticiário como aos velhotes. Claro. O telejornal. O telejornal e é só desgraças e coisas más a acontecerem. Eu dou por mim a seguir páginas no Instagram de coisas positivas que é para haver um bocadinho de esperança, porque se não... Mas sabes que antigamente, se me dissesse isso até 2019, eu dizia assim, ah não, estás a ser... Estás a exagerar. Estás a exagerar. Mas depois de 2019, parece que... Vem tudo ali abaixo. Depois da pandemia, não sei o que é que se passou, o mundo começou a ficar todo maluco. É verdade. E lembras-te que as pessoas diziam, ah, depois da pandemia vamos ficar todos muito melhores. Vai ser tudo espetacular. E vai ser fantástico. Não vamos nada. Não vamos. Ah, estamos a começar em baixo nós. A conversa está a começar em baixo. Portanto, só pode subir. Não, agora a partir daqui vai ser tudo em bom. E o que é que te faz ser extremamente desagradável? O que é que me faz ser extremamente desagradável? Há coisas que me tiram do sério, não é? Atrasos. Não gostas de pessoas atrasadas? Quando os meus amigos se atrasam, ou deverei dizer as minhas amigas, não é? Eu fico fora de mim. É uma coisa mesmo que eu não consigo controlar. Porque eu tenho muito respeito pelo tempo dos outros. E quando as pessoas se atrasam, quando é para virem ter comigo, eu acho que não estão a respeitar o meu tempo. Porque às vezes eu tenho dias na minha vida que os minutos todos contados. E eu sou uma pessoa que planeia muito. E por isso sou muito chata. Se calhar se eu relaxasse um bocadinho, o mundo à minha volta também relaxava. Mas ainda não sou capaz. Mas estou nesse caminho. Mas sabes que eu compreendo muito bem. E depois há pessoas que não compreendem isso. E confundem isso com... Ai, ela é muito exigente. Ai, está sempre... É muito chata. Sim, sim, sim. É muito chato. Ai, que... Sabes que eu agora tenho um grupo de amigas no WhatsApp. Com quem eu tento ser um bocadinho mais flexível. E cada vez que eu estou a ser flexível, eu assinalo e digo, isto sou eu a ser flexível. E elas riem-se porque para elas aquilo não é ser flexível. Mas para mim já estou tão fora da minha zona de conforto. Eu sou um bocadinho chata nessas coisas. E há aquela coisa que... Ah, também foi só meia hora. Meia hora? Imagina o que eu podia ter feito em meia hora. Não, não. Meia hora faz muita diferença. E às vezes é meia hora que estás sozinho num restaurante à espera. E depois vem o empregado e pergunta. Então, quer alguma coisa? E quer alguma coisa? E agora... Parece que foste ali abandonado, não é? E depois há sempre aquela coisa. Nós temos em Portugal uma coisa muito estranha que é... Ah, eu combinei às nove. Mas é para a gente aparecer às nove. Pai, eu não percebo isso. Isso faz uma confusão. Se está combinado às nove, eu chego às cinco para às nove. Mas isto sou eu. Mas se a pessoa chegar às nove à hora certa, para mim já está bom. Pronto. E é muito raro. Não, e quando as pessoas chegam para aí dez minutos depois, eu já fico assim. Ai, olha, foi bom. Pois, exato. Olha, acho que correu bem. Imagina. Mas também me acontece... Imagina, por um imprevisto qualquer, atrasar-me, mas ligo logo à pessoa e eu já sei, à partida, isto, vai lá, eu sou tão picuinhas nestas coisas que eu, à partida, uma hora antes, já sei se me vou atrasar ou não. Dependendo de como está a correr o que eu tenho para fazer anteriormente. E aviso logo e as pessoas não ficam à minha espera horas. Não, eu sou muito picuinhas mesmo com horários. E como sou produtor... Ah, claro! Então é ainda pior. Então eu tenho uma produtora em mim. Exato. Tens uma produtora. Toda a gente devia ter um produtor dentro de si, não é? Também acho. Porque isto corria tudo muito melhor em todos os sentidos. Pelo menos para pessoas como nós, isto correria muito melhor. Ah, eu era tão feliz. É que... Eram que são felizes, não era? Sabes que eu sou muito feliz quando eu planeio uma coisa para terminar àquela hora e termina. Quando, olha, vamos todos estar aqui e está toda a gente. E se a gente... Eu fico... É perfeito, não é? É perfeito, muito perfeito. É um aconchego emocional. É quando vês aqueles vídeos no TikTok ou no YouTube ou seja onde for, onde as coisas encaixam todas e aquilo satisfaia. É satisfatório, não é? Exatamente. É isso. É os meus... São os meus vídeos. Tu cresceste no bairro de Barronhos. Exatamente. Não é? No bairro de Barronhos. E também no Atorela. Quais são as memórias mais felizes? E eu sei algumas que tu já me contaste. Ah, as memórias mais felizes. Olha, nos Barronhos, por exemplo, isto é um bocadinho... As pessoas se calhar vão estranhar a ouvir, mas nós tínhamos lá um lago barra Pântano, não sei o que ver o que era aquilo, onde as pessoas deitavam fora alguns eletrodomésticos. E um dia eu e o meu irmão tivemos a sorte de estar um frigorífico aboiado. E nós nunca tínhamos andado barco na vida e parecíamos uma ótima ideia ir andar de frigorífico. E é assim das memórias mais quentinhas que eu tenho no meu coração. Sim, os dois com um pau, a fingir que era um remo. E para nós era como se estivéssemos no Titanic, mas não afundou. Não afundou. Não afundou. E sei que vocês andavam de um lado para o outro. Esta contaste-me? Pronto, eu estou aqui a dar uma inconfidência da cena da roupa. Da roupa. Sim, você estendia um fio. Ai, sim. Ai, meu Deus, olha o que tu foi a se lembrar agora às vizinhas. Então, a roupa estendia-se na rua, não era? E à nossa porta havia uma corda que atravessava de um lado ao outro da rua. E as senhoras, para irem buscar água aos chafariz, porque a maior parte das pessoas não tinha água canalizada, tinha que passar à nossa porta. Então, nós... Que horror. Uau! Quando as senhoras passavam com o bidão vazio, baixávamos a corda. Ninguém via. Pois, quando elas passavam para trás com o balde na cabeça, ou com o garrafão, ou o que fosse, nós esticávamos a corda, que era para elas baterem lá e a água cair no cheio. Pois, ríamos, ríamos. Claro, aquilo era uma diversão. Era, era. E havia outra brincadeira com o meu irmão, que eu também gostava, que era... O nome não é muito criativo e indica aquilo que é, que é aos olhos fechados. E era uma viagem que nós fazíamos. Então, um de nós fechava os olhos e o outro levava-o como se fosse uma viagem. Olha, agora aqui à direita está a Torre Eiffel, mas há um que tem sempre os olhos fechados. E agora, temos que ir a correr, temos que ir a correr, porque bem, não sei quem é atrás de nós. E agora estamos em Nova Iorque. Era a nossa imaginação, a imaginação da pessoa que estivesse com os olhos fechados, a ser guiada pelo irmão que tinha os olhos abertos. Já viste as coisas que as pessoas inventavam quando não havia internet. Não havia internet? Era outro mundo. É verdade. Viajávamos muito na nossa imaginação. E trouxeste a imaginação de barrunhos. É verdade. Já viste. Veio comigo. Veio comigo, veio contigo e veio com todos nós, muitas vezes, que não tínhamos estes estímulos todos que agora temos normalmente. Eu sei que, para muita gente, até foste incitada a não dizer de onde é que tu vinhas. É verdade, é verdade. Achas que ainda somos uma sociedade demasiado com rótulos e de aparências, muitas vezes? Somos, mas ao mesmo tempo, isto é um rótulo que eu não me importo nada de ter. É verdade. Eu venho de um bairro, um bairro social que hoje em dia se diz municipal, que é mais que politicamente correto. E acho que isso, obviamente, faz parte da pessoa que eu sou, felizmente, trouxe coisas muito boas de lá, que me acompanharão o resto da vida. Portanto, é um rótulo que eu não me importo nada de ter porque é. Sim, mas há muita gente que se preocupa com isso. Ah, ou seja, em todo o jurativo. Exatamente, que é do género. Ah pá, é melhor não esconderes isso. Sim, sim, sim. Tipo, tu agora és uma top model do mundo. Pois, pois, é melhor não misturares e as pessoas não saberem de onde vai. E criar aqui, se calhar, um mundo um bocado... Porque eu sinto muitas vezes que as pessoas gostam de fabulizar as pessoas que estão na ribalta ou que são visíveis, não é? Fabulizar o passado. Exatamente, e gostam de fabulizar e dizer, não, aquela pessoa é impecável, tem uma vida fantástica, sempre foi assim. E isso muitas vezes cria nos mais novos, por exemplo, nos teus fãs, a ideia, nos teus não, porque tu abertamente falas sobre isto e não estás a criar outro mundo, mas vou falar de outras pessoas, que é, ela tem uma vida fantástica, nós nunca vamos conseguir ter essa vida fantástica. E no teu caso tu não fazes isso, pelo contrário, tu tornas a coisa muito mais próxima. Sim, eu também acho que sim. Eu quero acreditar que aqui há 20 anos, que foi quando comecei na moda, que as coisas eram mais, as pessoas que me rodeavam, acho que não estavam preparadas para lidar com uma pessoa como eu. Mas hoje em dia tenho uma equipa fantástica que celebra muito o meu passado e que não se deixa influenciar de forma negativa por eu vir de um bairro, até porque não há nada de negativo para dizer. Aliás, o que tu acabaste de dizer é uma coisa tão bonita, que é o facto, tu podias não ter nada, mas tu tinhas a imaginação, tinhas o teu irmão, tinhas a tua família. É verdade, e isso estimulou muito mais do que se viesse talvez de uma família diferente ou se viesse de um meio social diferente. Não estamos a dizer que isso, ah, era fantástico, toda a gente devia passar. Não, não, claro que não, mas foi o meu passado, é a minha realidade. E eu decidi não deixar que isso fosse, que tivesse uma presença negativa na minha vida e transformei-a noutra coisa. Porque acho que a vida também é muito isso, é transformarmos as nossas circunstâncias naquilo que nós queremos que elas sejam. Eu venho dali, não quero dizer que tenha que ficar sempre ali, mas se quisesse ficar também não tinha mal nenhum, percebes, é olhar para o passado, mas sempre com um olho no futuro, não sei se isto faz sentido. Não, faz todo sentido, faz todo sentido, sim, sim, mesmo. Aos 10 anos, quais eram os teus sonhos, ainda te lembras? Ah, sei lá menino, onde é que isso já vai? Ah, aos 10 anos, estava no 6º ano na Escola Vieira da Silva em Carnachide, tinha aprendido a andar de autocarro sozinha um ano antes. Ai, espetáculo! Sim, porque quando eu fui para a preparatória, uma coisa era quando estava na escola primária e quando eu vinha a buscar a casa era diferente. Depois ali na preparatória tive que começar a andar de transportes públicos sozinha e sentia-me muito independente. Perdi-me algumas vezes ao início e chorava, onde é que eu estou? E estava tipo, sei lá, 100 metros da escola, só que não olhava à volta. Claro. Mas aos 10 anos, acho que não sonhava assim com grande coisa, acho que estava ocupada a viver o presente. Não tinhas assim um sonho, ah, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo? Não, eu acho que isso me passou na escola primária, para aí na primeira classe, o que é que queres ser quando fores grande? Ah, eu quero ser médico, ou queres ser isto, ou queres ser aquilo. Exato. Aos 10 anos estava ocupada a ter 10 anos. Não sei se isso faz sentido. Não, isso já não faz sentido. Pois, hoje em dia não, não é? Os muitos têm uma pressão constante em cima de saberem o que é que lhes vai acontecer. O que é que tu queres ser? A pergunta do que é que tu queres ser quando fores grande... É terrível. Queres ser grande, sei lá. Queres ser futebolista? Eu acho que a maior parte dos miúdos, aquela coisa de dizerem, ah, os miúdos, todos querem ser futebolistas. Claro que sim. É aquilo que vem na televisão. Na televisão são as suas referências, não é? Queres ser ator? Claro que sim. Queres ser youtuber? Claro que sim. É o que eles vêm. Vão dizer o quê? Queres ser médico? Eles nunca... Nem sabem bem o que é aquilo, não é? Tens toda a razão. Os miúdos hoje em dia estão expostos a profissões muito mediáticas, não é? E há tantas a isso que eles querem ser. E eu recebo muitas mensagens de, já não tão miúdos, mas adolescentes e ali jovens adultos que às vezes me dizem, ah, eu gostava tanto de ser ator, eu gostava tanto de ser modelo. E às vezes não têm características, falando de modelos, não têm características físicas que os ajudassem nesse aspecto. E eu falo-lhes sempre das outras profissões que há no meio da moda. Tu podes ser calareiro, podes ser maquilhador, podes ser produtor, podes ser fotógrafo, podes ser estilista, podes ser designer, podes ser tanta coisa dentro deste espectro da moda, mas como estas profissões não são expostas e não são faladas, a maior parte destes adolescentes e jovens adultos nem sabem que estas profissões existem. E às vezes quando eu lhes falo nisto, demonstram logo interesse noutra dessas profissões que se calhar até tem mais a ver com aquilo que eles gostam de fazer. Agora, eu não queria, sou muito sincera, ser adolescente hoje em dia. Porque há muita pressão, há muita rede social, há muita pressão. E eu não sei se aguentaria, ou seja, de forma sã, saudável, estas profissões todas que eles estão a ser constantemente contaminados todos os dias e bombardeados com isso. Imagina teres 16 anos e passares 3 anos da tua vida completamente entaipada, em que tu passas 16, 17, 18, que é aquela fase em que tu mudas, em que nem tens sequer aquela viagem de finalista. Não tens nada. Nada. Não vais sair à noite, não estás com os teus amigos. É tudo um pouco natural. Levamos isto um bocado na boa, assim, para nós, ok. Mas para os miúdos, 3 anos faz uma diferença absurda. Faz muita, muita diferença. É a diferença entre seres um jovem e passares a ser um adulto, pelo menos em idade, não é? E as responsabilidades já são diferentes, as ambições já são diferentes e tenho muita pena desta geração e sabe Deus quais serão as consequências que não saberemos agora. Agora nós só saberemos daqui uns 20 anos. E com tudo aquilo que agora se vai passando. É verdade, mas olha, desejo o melhor a esta geração. Alguma vez te fizeram crer que nunca chegarias ao sítio onde estás hoje? Ah! Talvez alguns comentários, às vezes. Há um colega meu, o Rainer, que se lembra de uma professora me dizer uma coisa, no secundário, que eu já não me lembro. Eu não me lembro, não tenho essa memória, portanto não registrei. Mas há pouco tempo falámos disso e ele disse-me que a professora disse que eu nunca ia ser nada e que nunca ia conseguir, quando comecei nestas andanças no dia ali, que nunca me ia correr bem. E vê lá, ela deve-me ter dito isso e eu nem registrei, mas um amigo meu registou e quando falámos nisso, ele disse, olha, viste o que a professora disse, nada a ver, olha como a tua vida está hoje. Eu não me deixo muito influenciar por aquilo que me dizem, quer seja bom, quer seja mal, porque a opinião que os outros têm de ti há-de ser sempre uma coisa muito subjetiva. É a opinião de uma pessoa. É, e é longe daquilo que tu realmente és, por muito que as pessoas te conheçam muito bem, não sabem o que te vai na cabeça, não sabem o que te vai no coração, portanto eu não me deixo influenciar. Obviamente toda a gente gosta de receber elogios, não é? Mas também é naquele momento e depois esqueço-me. Mas tu já consegues fazer esse balanço quando te fazem uma crítica negativa, tu consegues digerir isso de forma tranquila, em que já não pensas muito nisso. Consigo porque não levo de forma pessoal. As críticas construtivas, que geralmente vêm dos meus amigos, vêm da minha família. Eu já não estou a falar disso, porque isso nem considero uma crítica. Ou da minha agência. Claro. E às vezes posso não concordar com aquilo que eles estão a dizer, mas registro. Agora, esse tipo de críticas a que te referes, para perceberes, eu não leio caixas de comentários, por exemplo, um artigo que venha num jornal, que eu já sei que é um tema que vai cicatar as pessoas. Eu leio o artigo, mas depois não vou ler a caixa de comentários, porque à partida já sabes que aquilo vai ser pessoas a destilar em ódio, não é? Ou quando saem artigos sobre pessoas que me são próximas, também não leio. Sou capaz de deixar um comentário positivo, mas não leio o que está lá, porque como começámos esta conversa, o mundo está em um lugar tão esquisito, de momento, que eu não preciso acrescentar essa camada de estresse. E há muita gente ansiosa, nem vê as coisas que estão a ver, seja onde for. Vêm a fotografia. Vêm a fotografia. Não leem. Não veem os vídeos e depois destilam um ódio, uma coisa que é uma coisa muito visceral, que não faz sentido nenhum. Mas sabes que eu acho que a maior parte das pessoas que lê um artigo, a maior parte... Não sabem interpretar. Não sabem interpretar. As pessoas que fazem esse tipo de comentários, era isto que eu queria dizer, lêem na diagonal, como se costuma dizer, e depois não têm a capacidade de interpretar, não conseguem interpretar sarcasmo, ironia, coisas tão básicas, portanto, também, ao mesmo tempo, não lhes podes levar a mal, porque não conseguem dar mais do que aquilo. Olha, eu não quero estar aqui a ferir a suscetibilidade de ninguém. Mas sabes, este podcast chama-se Pessoas Humanas. Sabes que eu tenho muita gente a mandar mensagens a dizer, a sério, pessoas humanas, isso é bem redundante, tens de trocar o nome do podcast, e assim, ó senhores, óbvio. Pede-lhes sugestões. Não dá para aqui, faça-me lá uma sugestão, porque uma pessoa que faz um comentário desse deve ter uma sugestão ótima. Óbvio que eu não ia escrever Pessoas Humanas, sabendo... Pessoas Humanas. O que é que não estava... Mas isto acontece-me. Isto é uma das... Não respondes, pois não. Claro que não. Nem sequer lês. Contaram-me. Contaram-me. Exato. Tu, já percebemos que ninguém te para, não és um furacão na vida. Decidiste, ah, eu não quero estar aqui, vou para Nova Iorque. Ora, bora lá. Foi um bocado isso. Não é? Foi necessidade financeira. Tinha que ajudar a minha família financeiramente na altura. Tinha 16 anos. E foi também querer saber o que é que há para fora de Portugal. Era isso. Qual foi a maior diferença, o maior choque de chegar a uma cidade como Nova Iorque, vir de Portugal, que é uma cidade, e chegar lá e pensar assim, Oi, o que é isto? Sentiste algum choque ou não? Não, não. Foi, ah, eu pertenço aqui. Foi. Foi muito isso. Hoje em dia, se calhar, se lá for, não me identifique tanto para já, com a forma de estar dos americanos. E a América está completamente polarizada. E quando eu lá fui, quando eu vivia lá, não era nada disto. Ou pelo menos, como não tínhamos redes sociais, não se sabia tanto. Se calhar já era e não se sabia. Tu foste com 16 anos, não é? Com 16. E senti logo pertencia ali para já, porque a multiculturalidade, a simpatia, a afabilidade das pessoas com quem eu me cruzava, embora os Nova Iorquinhos tenham fama de ser duros, não é? A cidade também te torna assim, porque aquilo é mesmo, traduzindo a letra, a corrida de ratos, como dizem, não é? E é uma cidade mesmo, tu vais para trabalhar e para pôr-se em prática os teus sonhos. E eu senti que ali poderia ser feliz, senti que havia muitas pessoas como eu, não é? Sentia-me representada. E percebi logo que ia resultar bem. Eu, em Nova Iorque, ia ser uma boa coisa. E foi. Sempre foi. E estás aqui hoje. O que é que é mais difícil no trabalho de modelo? Mais difícil? É o ter que estar sempre espetacular e maravilhosa para todos os castings? Sim, faz parte do trabalho. Mas às vezes podes não ir muito espetacular a um casting, mas levas o teu book, ou pelo menos era assim que era, e a pessoa que te vai contratar, ou não, vê logo o teu potencial. Eu, por acaso, eu acho que não me arranjava o suficiente para ir aos castings. Acho que sempre fui muito Maria Rapaz e isso não jogava a meu favor, mas tinha uma coisa que jogava a meu favor, que era a minha personalidade. Tive sempre muita vontade para falar com todas as pessoas e acredito que muitas vezes fui a castings em que havia pessoas melhores ou mais indicadas para o trabalho e eu devo ter ganho o trabalho porque sou uma chata e chego lá e falo tudo e mais alguma coisa e as pessoas sentem-se à vontade comigo e isso é daquelas coisas que tu às vezes pensas. Imagina que vais numa viagem de 5 dias, um catálogo que tens que fazer 50 fotografias por dia, com quem é que tu queres estar? Queres estar com o modelo que é chata e que não fala e que está ali aborrecido ou queres estar com a que é mais divertida e alinha em tudo e cria empatia na equipa? Eu acho que... Mas isso é avaliado no momento de escolher o... Eu quero acreditar que sim, porque senão não se justifica o facto de eu ter tido uma carreira. O resto não vales nada. Não, mas é verdade. Eu acho que a tua aparência leva-te só até certo ponto porque depois a partir dali as pessoas também querem mais e tu também queres mais. Há uma coisa muito interessante e eu falo isto muitas vezes, sabes, é um bocado, não sei se se pode adaptar à mesma coisa, estávamos a falar da beleza, não é? Porque a beleza para um modelo ou a estética é essencial, por mais que... Sim e não, depende do que for beleza para ti, não é? Do que for, sim, sim, mas pronto, há pelo menos um ideal, não é? Há um ideal. Óbvio que um dos mais magrinhos ou há aquele, se calhar aquele designer de moda, prefere alguém de um certo tipo, não sei, digo eu. Sim, exato, exato. Não é? Há lugar para todos hoje em dia. Há lugar para todos, pronto. Isso é uma regra base. É como um trabalho, imagina, há alguém que cumpre aquelas regras todas, é um excelente profissional, faz tudo, mas é uma péssima pessoa. Pois. Não é? E o que é que tu preferes ter? Um excelente profissional, mas uma pessoa que te destabiliza toda uma equipa ou alguém que até é fixe e que tu consegues levá-lo para um certo rumo que tu queres, mas é uma excelente pessoa. Pois, pois. E tens um excelente ambiente de trabalho. E eu cada vez mais acho que, mesmo as empresas percebem isso e isso é um ponto a favor de muita gente e se calhar não... É verdade. Não é? É o que estás a dizer agora, basicamente. Eu costumo dizer isto aos modelos. Tratem da vossa aparência, mas não descurem da vossa personalidade, nem da vossa inteligência, porque isso vale tanto para mim como a aparência. E às vezes até mais. E tu dás... É o que eu te estou a dizer. Eu acho que cada vez mais vale mais porque a personalidade, neste caso a aparência, ok, fiz, mas aquela aparência tem uma personalidade e isso nota-se, não é? Claro, claro. E tu consegues transmitir isso em fotografias. Eu acho que a moda foi a minha grande primeira escola de representação porque também estás ali a interpretar personagens. Eu lembro-me quando tinha 17 anos e fazia editoriais para a Teen Vogue ou para a Seventeen ou para a Cosmo Girl e que me punham aqueles vestidos do baile de finalistas e tudo em princesas e eu a maior Maria Rapaz do mundo. E depois, quando saiam as revistas e as peças começavam a vender mais e comunicavam a minha agência, ah, aquele vestido que pusemos na Ana Sofia vendeu imenso e não sei o quê e tu ficas, uau, consegui convencer as pessoas que sou uma girly girl quando não sou. Portanto, isso para mim já era representar também um bocadinho. Se calhar foi por isso que também quiseste novos bolos, ou seja... Verdade, já precisava. Estava um bocadinho farta da moda porque tornou-se um bocadinho repetitivo para mim. Repetitivo e enfadonho. Lembras-te do momento exato que disseste assim? Lembro-me, lembro-me, tinha 22, sim, aos 22 comecei a pensar assim, ai, 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 já faço isto desde os 16 anos, se calhar tem que haver mais coisas para explorar. Eres muito nova. E depois fiquei ali 3 anos, vai, não vai, vai, não vai, a pensar em fazer cursos de representação, mas não os fazia. Ainda em Nova Iorque. Ainda em Nova Iorque. E depois aos 25, aos 25, foi quando, eu estava numa agência cá em Portugal, que me disseram que ia haver um casting para a MTV Portugal, e isso eu não queria concorrer, porque eu falava com eles, queria uma mudança, queria mudar qualquer coisa na minha carreira, e eles se calhar é esta a mudança que tu precisas. E assim foi, vim a Portugal fazer o primeiro casting, foi no Fórum Almada, e depois passei, e depois foi no Fórum Sintra, e depois quando ganhei eu assim, bem, se calhar já chego de Nova Iorque, vou andando. E quiseste voltar para Portugal, não é? Sim, foi em Portugal, como imagina, se fosse na China, se fosse em outro sítio qualquer, foi onde surgiu. E ainda bem que foi em Portugal, porque é o meu país, não é? E fiquei muito contente com o que aconteceu, acho que nunca olhei para trás... Não te arrependes de... Não, não, não. Claro que não, eu faço perguntas que eu sei a resposta, claro que não, estou a falar com alguém que já se percebeu, porque não se arrepende. Arrependo de algumas coisas na minha vida, não é? Ou faria de forma diferente, mas esta não foi uma delas, esta foi, parece que estava ali tudo a desenhar-se para a primeira apresentadora, e depois de repente recebo um convite para a atriz e é, uou, era isto que eu queria, como é que eu vim aqui parar mesmo vindo por outro caminho? Às vezes para ir do ponto A ao ponto B não é uma coisa simples, não é? Tu tens o A.1, A.2, A.3, A.4, tu tens o caso lá. E ainda bem que assim foi. E depois, estiveste na MTV, não é? Grande boom com outra... Como é? A outra... Não, a única mulher. Olha, há pessoas que dizem a outra mulher, outros que dizem a última mulher. A última mulher. Mas é só sei, não sei porque é que agora estava a dizer a outra, mas é a única mulher. Tu poste a única mulher e isso foi, lançou-te assim... Foi incrível. E és conhecida em Porto Rico, ok? Imagina. Imagina. Porto Rico, na Costa do Marfim, em França também, imagina, sempre que eu estou no aeroporto Charles de Gaulle, que sempre que há imigrantes africanos, vêm sempre de dizer, oh, Marra! Marra onde foi a Munique! E fico muito contente, sabes? Porque a novela foi vendida para 99 países. Não, tu estiveste a seguir ao Anjo de Selvagem e a tua novela. É verdade. E a minha, aliás, primeiro A Única Mulher e depois O Ouro Verde, são as novelas portuguesas mais vendidas para o estrangeiro. Eu participei nas duas e fico muito contente porque penso assim, bem, estive em projetos que valeram a pena e projetos que os outros países também reconhecem como projetos vencedores. E isso dá-me aqui um orgulho, sabes? Como eu acho que... Eu não comecei tarde, acho que nunca é tarde para começares nada, mas se fores ver a geração dos atores que fez morangos com açúcar, começaram todos muito cedo, eram adolescentes ou jovens adultos ali, 21, 22 e eu, na única mulher, eu acho que tinha o quê? 27 anos. Portanto, já não era cedo, não é? Exato. Parece já uma idade. Parece, não parece. Eu tenho 36 agora. Repara que eu não disse, já tenho. Já tenho. Tenho, tenho. Só tenho. Vivendo, vivendo. Olha, eu vivo muito bem com a minha idade e vivo muito bem com a ideia de envelhecer, que eu acho que hoje em dia até é ir contra as regras, não é? Da maior parte das pessoas. Aliás, nós vivemos numa sociedade jovem. Pois é. E não é uma pena, porque eu acho que os mais velhos têm tanto para nos ensinar e tanto a acrescentar. Não, mas os mais novos é que muitas vezes sabem, os mais velhos não sabem, não é? Também já por lá passámos e também achávamos que sabíamos tudo, não é? Mas mesmo valoriza-se muito a cultura jovem e nem estou a falar que são os miúdos que dizem que sabem tudo. Não, é... É tudo à volta. Nós como sociedade parece que temos medo do fim, não é? Porque o envelhecer significa que estás mais próximo do fim, supostamente, não é? E as mulheres são muito castigadas com isso, com a cultura da juventude e das peles frescas e de teres uma certa imagem. Eu, por enquanto, consegui e tenho conseguido manter-me à margem disso e estar confortável na minha pele e aceitar que as coisas mudaram, que o meu corpo não é igual ao que quando eu tinha 15 anos, que as medidas mudaram, que a minha mentalidade também mudou. E acho que isso é fantástico, não é? Tenho 36 e não tenho que querer ter 20. Já foi? Claro. E foi ótimo. Está vivido, não é? Check. E isto é uma coisa que eu ouço muito, principalmente no meio artístico, da representação, que é a história das mães serem cada vez mais novas e quase a idade das filhas. Pois é. Não faz sentido. Pois é. Não há pessoas mais velhas nos projetos. Agora, ultimamente, tem havido alguns autores e alguns canais de televisão que, felizmente, tem essa preocupação. Porque as novelas deviam ser um retrato mais aproximado da nossa realidade, não é? E há pessoas velhas, há pessoas novas, há altas, há baixas, há gordas, há magras e as novelas, às vezes, não são um retrato disso. Querem estilizar uma imagem de uma coisa muito perfeitinha e não é assim. Mas isto também me faz lembrar as novelas, algumas novelas da Globo que tu vês e as pessoas são todas fantásticas e uma luz maravilhosa e depois chegas às ruas do Brasil e as pessoas são normais também. Exatamente. Não é toda a gente... Aquelas novelas, eu costumo dizer que as novelas do Brasil normalmente são tiradas todas de Florianópolis, não é? Daquela zona mais holandesa. Ah, sim, sim, com as pessoas com os traços. Lourinhos, porque quem chegar ao Rio de Janeiro e for, não tem nada a ver com... O São Paulo, onde eu estive, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aqueles traços que nós vemos no Rio de Janeiro. Mas a Globo, agora em defesa da Globo, também tem a dizer que os dois últimos, assim, grandes formatos de horário nobre tinham um elenco muito inclusivo e muito diversificado. Eles também perceberam. Claro, claro, não é? E quando a Globo percebe, e sendo um país tão grande, eu acho que o resto do país segue. E a Globo atualizou-se bastante nos últimos tempos, não é? Houve muitas pessoas que foram para a rua e eles estão a procurar criar ali uma imagem mais Netflixiana no Brasil. E que corresponda um pouco mais à realidade do que eles têm. É, completamente. E acho que nós também caminhamos para aí. Vai acontecer. Temos é que ter paciência. Muita. Muita paciência. Que é uma coisa que eu também não tenho muito. Olha, nós somos irmãos nisso. É mesmo. Tu não és sagitariano, pois não? Não, sou touro. Ai, eu touro. Luís Borges. Eix. Eix. Desculpa, tive que dizer isto. Não faz mal. É só para irritar quando ele for ouvir isto. Eu costumo dizer que eu sou touro consciente em peixe. E acho que peixe é muito... Peixe é bom, não é? É bom. Eu só sei do meu. O meu é ótimo. É o quê? É o melhor. É o melhor de todos, claro. Espetáculo. Tu vês na carreira de representação uma maneira também de defender os teus ideais, as tuas causas? Sim. Posso usá-lo como veículo para isso. nomeadamente em defender a representatividade, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Porque, tal como eu dizia há pouco, do Brasil, aqui também é igual. Se tu vais à rua, vês pessoas de todas as cores e de todos os feitios. E acho que a ficção e o entretenimento também têm que refletir isso, não é? Porque eu acho que as pessoas depois, algumas zangam-se e dizem, ah, mas em África também não vais ver uma novela ou um produto televisivo e não tens lá brancos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque Portugal foi um país colonizador e, portanto, do meu ponto de vista, tem que haver uma responsabilidade, uma responsabilização. E, nomeadamente, hoje em dia, se podes fazer a diferença e se podes fazer com que as pessoas se sintam representadas, que os miúdos vejam televisão, que já é raro, os miúdos quase que já não veem televisão, e que se sintam representados ou que vejam um telejornal e que vejam um pivô que é parecido com eles ou que é parecido com alguém que eles conhecem, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas porque vais-lhes dar a capacidade de sonhar, não estás a limitá-las, não é? Porque se tu olhas para a televisão e não vês ninguém como tu, pensas, ok, aquilo não é para mim nem para pessoas como eu. E se abrísse esse espectro, é como se abrisses, olha, é quase como eu e o meu irmão a brincarmos à imaginação. Abre-se todo um mundo na cabeça das pessoas. É possível, torna possível. É possível, é verdade, é palpável. E eu sinto essa responsabilidade. E espero que caminhemos para um sítio que seja mais justo para todos, nesse aspecto. E não falo só dos mídias, falo de professores, falo de médicos, falo de advogados, falo de juízes, falo da sociedade. Sociedade como ela é, temos espaço para todos. Ultimamente falamos muito de inclusividade, de incluir todos os espectros da nossa sociedade naquilo que é a sociedade, não é? E muitas vezes esquecemos isso, é que temos que incluir, não é só o meio artista. Não, claro que não. Não é só na televisão que é preciso da representatividade. Há outras profissões, há outros meios onde tem que haver essa representatividade, mas no teu meio, por exemplo, um ator negro. E agora eu vou fazer um parênteses nisso. Faz, faz. Porque eu vou-te revelar o que é que... Eu antes de fazer esta pergunta que comecei agora, um ator negro. Eu perguntei a muita gente, como é que eu devo... É ator negro? Eu digo, ator preto? Isto é... Vou chamar ignorância e achava que era um problema meu, não saber qual o termo certo para não ofender ninguém. E o que é certo é que ninguém à minha volta me soube dar uma resposta. E me disse, fala com a Ana Sofia antes para ela te explicar, para não seres apanhada em fazer, não, eu vou falar mesmo disto no podcast porque eu estou a achar uma coisa completamente fora. Olha, acho fantástico teres falado nisso porque... Ninguém, eu posso dizer que até falei com um amigo meu, preto, negro, o que for, e ele disse-me, eu também não sei responder a isso. É complicado porque se és negro, há pessoas que não vão gostar. Se és preto, há pessoas que também não vão gostar. O que eu aconselho sempre para as pessoas a fazerem é fazer uma pesquisa, não é? Tu agora tens uma amiga que me podes perguntar, mas o meu conselho de futuro é que não perguntes tu desse teu amigo, é faz tu a tua pesquisa, lê livros sobre isso, lê livros sobre os temas, porque às vezes... Eu agora, é bom teres ficado neste assunto, porque tudo o que tem a ver com o que seja racial, com as questões sociais, eu tenho sempre amigos... Posso só dizer uma coisa, desculpa estar em interromper, eu fui ver antes disto, eu fui ver, aliás, estive a ler, e ouvi coisas muito dispares, ouvi coisas como, preto, é a raça, é tudo, podemos chamar a toda a gente preto, mas depois dentro do preto há um subgénero, que é o negro, e depois há outro que é o mestiço. E sabes que há pessoas que não gostam do termo nem mestiço, nem cabrita, nem mulata... Exatamente. Ou seja, eu acho que o papel que cada um tem hoje em dia, em caso de dúvida, é ler mesmo sobre o assunto, porque há tantas, eu ia-te dizer, que às vezes quando há amigos meus que sem maldade nenhuma me vêm fazer esse tipo de perguntas, dá-me vontade de dizer, epá, mas eu não sou a tua expert racial que te vai iluminar. Eu acho que se as pessoas tiverem esse tipo de curiosidade, há tanto material disponível, e a internet hoje em dia, meu Deus, dois segundos e já tens uma resposta. Mas para isto não há uma resposta. Para isto não há uma resposta, não, eu também não te a posso dar. Não há uma resposta. O que é que tu te sentes confortável em dizer? Não sei, sei lá... Agora ficaste inimigo. É que imaginava dizer, agora fiquei, dizer preto... Mas depende da forma como se diz preto também, percebes? É a forma como se diz, mas na minha cabeça, não sei se isto já é uma coisa, a forma de dizer, olha, vai ali um preto, não é? Por que é que não se diz, olha, vai ali um rapaz, ou vai ali um homem, ou vai... Exatamente, e é uma coisa que a mim me faz alguma confusão dizer a palavra preto. Claro. Pá, e estou a subir uma coisa que... Não, mas isto tudo para já os tempos em que vivemos, não é? Exatamente. Felizmente estamos muito mais conscientes, ou pelo menos a maioria das pessoas, das diferenças e de respeitar as diferenças, e eu acho que o que te inibe, o que te deixa talvez um bocadinho desconfortável, é saberes que há pessoas que usam esse termo, o preto ou o negro, para ofender os outros. Exatamente. E é aí que aparece aquela linha, o que é que é correto? Eu acho que depende da intenção de cada um. Sim, eu já tinha ouvido isso também, que é, tudo depende da forma como tu o fazes, não é? Só que às vezes, até fazendo o que eu sinto, é até dizendo, por exemplo, a palavra preta, esta menina preta, que eram dizer, que eu também não acho assim uma coisa espetacular. Não, dessa menina também há de ter um nome, não é? Exatamente. Se calhar o mais fácil é começarmos a chamar as pessoas pelos nomes. Mas se quiseres evidenciar, por exemplo, neste caso que eu te quero dizer agora, os atores negros têm muito mais dificuldade de arranjar um papel, eu tenho que encontrar... Tens que dizer assim. Tens que dizer assim, não tem outra forma, estás a ver? Sim, sim, sim. Mas é muito isso a intenção. E ainda por cima, infelizmente, é verdade, porque eu acho que tanto os canais de televisão como as produtoras, hoje em dia já há muito menos, felizmente, mas demitiram-se disso. Decidiram que não há, não há atores negros no mercado, portanto não podemos utilizá-los. Ah, há, e há muitos. E bons. E bons, muito bons. Portanto, temos é que querer encontrá-los, temos que saber falar com as agências e não ir sempre para as escolhas mais óbvias. Porque eu acho que grande parte, por exemplo, agora falando da única mulher, o grande sucesso da única mulher, o ingrediente que eu acho que virou aquilo tudo, foi mesmo vermos pessoas diferentes na televisão. Não estarem sempre os mesmos atores. Mas voltámos um bocado ao mesmo. Agora já voltámos ao mesmo, é verdade. É verdade, mas aquela fase, acho que foi uma fase muito feliz, mesmo para o público, ver atores diferentes, ver pronúncias diferentes, ver sotaques diferentes, ver maneiras diferentes de representar. Eu acho que isso tudo nos enriquece, culturalmente também, mas acho que os canais de televisão às vezes se limitam às escolhas óbvias. E isso é uma grande pena, porque não estás a dar oportunidade nem do ator ou do apresentador ou do jornalista brilhar, nem do público conhecer artistas diferentes. Normalizar também é importante, é verdade. Porque tu começas, as pessoas não ligam e acham que isto, ah, haver pessoas e pronto, ok, eles estão a defender ali uma causa. Mas é verdade, se tu começares a contactar com uma realidade que é muito distante da tua ou, por exemplo, perceber como é que uma comunidade negra funciona, como é que é uma família que veio de África e que tem a sua própria cultura, a sua própria religião, porque há várias religiões, não é só aquela que nós conhecemos, não é? E perceber um pouco melhor através de uma novela. Isso não é fantástico, por isso é que eu digo, quem diz uma novela, diz uma série, diz um filme, um documentário, tudo o que seja diferente de nós e que nos seja disponibilizado enriquece-nos. E é isso que as pessoas têm que encaixar de uma vez por todas. Não há que ter medo do que é diferente. Há que ser mais, falta-me uma palavra, mas mais convidativo, aceitar mais. Porque isso só nos enriquece culturalmente. É verdade, cada vez que eu vejo um filme, imagina, de um país nórdico ou um filme asiático, fico a saber um bocadinho mais daquela cultura. E eu acho que isso, para mim, como pessoa humana, consegui, é fantástico e só me enriquece. E enriquece a sociedade toda. Verdade. Tu és uma pessoa com uma voz muito ativa, já percebemos. Alguma vez sentiste pressionada ou sentiste que, ao dizeres, eras incómoda para alguém? Oh, tantas vezes. Saindo um bocado agora aqui da parte racial e indo um bocado para os direitos dos trabalhadores, eu insurgi-me aqui há uns anos contra... Que eu achei fantástico. Sabes do que é que eu vou falar, então? Porque os técnicos, e infelizmente nada mudou, os técnicos que trabalham em televisão são muito mal pagos e são muito maltratados e não têm condições para trabalhar. A produção em geral, muitas vezes. A produção em geral, é verdade. E as pessoas não têm condições para trabalhar. Não têm. É uma coisa que me afeta. Porque tu passas... Eu passava, quando tu estava a fazer novelas, eu passava mais tempo com estas pessoas, com os meus colegas, do que com a minha família. E saber as necessidades e saber as faltas que estas pessoas tinham e as carências que estas pessoas tinham, mexia muito comigo. E há ali uma certa altura que, felizmente, ganhámos um Emmy. A nossa novela ganhou um Emmy. Eu fiquei muito contente. Mas não consegui ficar 100% contente, porque aquilo é um projeto que é feito nas costas dos técnicos e da produção, da equipa de produção, que depois não são reconhecidos. Dizer obrigado a estas pessoas não é suficiente. Temos que lhes mostrar financeiramente que os apreciamos e que os admiramos e que queremos que elas continuem connosco. E aquilo mexeu muito ali com o meu sistema nervoso e então eu tive que dizer alguma coisa. E na altura fui chamada a vários gabinetes e respostos e não sei o quê, que não me afetaram minimamente. Percebo, era a minha entidade empregadora. Nunca é bom um empregado falar mal da sua entidade empregadora, mas eu não vivo bem com injustiças, não consigo. E não me arrependo nada de tê-lo feito. Se calhar hoje ainda o fazia de forma pior e mais barulhenta, não é? Porque às vezes é preciso fazer barulho e agitar as águas. Mas custa-me muito saber que nada mudou. Porque ainda há pouco tempo tivemos greves em vários canais convocadas. Acho que houve uma que até foi desconvocada. Porque estão em conversações, mas eu acho que essas conversações já duram há anos demais. As pessoas têm de ter condições para trabalhar. Porque estão lá e dão tudo. Dão tanto como o artista que está à frente da câmara. A pessoa que está atrás da câmara às vezes até dá mais. E os maquilhadores e os cabeleireiros e todas as pessoas que trabalham nesta indústria deviam ser mais bem remuneradas. E não só. E ter outro tipo de condições também. Mesmo nos Estados Unidos, eu costumo dizer que em Portugal nós temos a pirâmide invertida. Nos Estados Unidos, quando vais fazer um filme, portanto, o argumentista é logo o primeiro que tem que ganhar. Depois tens o produtor, realizador, equipa de produção e atores. É assim? Esta é a pirâmide normal. Mas aqui é ao contrário. Em Portugal é completamente invertida. É verdade. Tipo a equipa... Mas também só tens um certo número de atores que recebe bem. Exatamente. Todos os atores recebem bem. Isso é muito importante. Ainda hoje eu tenho de explicar às pessoas que ser ator não é estar na televisão. Eu tenho muitos amigos, atores, que nunca ninguém os viu. Claro. E fazem teatro. Fazem teatro, infantis e fartam-se de trabalhar. As pessoas têm muito essa ideia de um ator é rico. Não. Não. Um protagonista de uma telenovela... Eu falo mais das telenovelas porque é o ambiente de onde eu venho. Embora agora também faço séries e filmes. Ah, claro. Estou muito contente. Internacional. Yes. Mas os protagonistas, regra geral, são bem pagos. Mas o resto da malta que lá está e que leva a história para a frente e que leva a história aos ombros não é bem paga. Claro. E portanto as pessoas têm que tirar esta ideia de uma vez por todas da cabeça. E têm uma data de obrigações. Claro. E têm que estar lá tantas horas às vezes quanto os protagonistas e fartam-se trabalhar também. E é uma injustiça, meus amigos. Para além, diz tudo, tens mais alguma causa que tu não consigas não falar? Eu sei que falas de uma, que a mim é muito cara, que é o bullying. Achas que estamos a melhorar ou a piorar? Então tenho duas. Vamos começar pelo bullying. Pronto. O bullying, eu... Até me custa dizer isto porque na altura aquilo não era considerado bullying. Eram só malzinhos uns para os outros e muito parvos uns para os outros. Mas vá, na escola primária sentia que era vítima de bullying. Depois na preparatória tornei-me ao bullying porque parvoíce, porque insegurança. Não, não é porque parvoíce. Eu acho que é minhas por aquilo que já tinham feito e tu não querias se calhar voltar sem a fazer. Também, mas muita insegurança. E uma miúda muito mal resolvida, que não vivia com os pais e depois foi viver com outra família. Ou seja, eu tinha ali muitas questões que depois me faziam descarregar nas colegas. E era horrível. Agora, o que é que eu acho de hoje em dia? Acho que esta coisa dos telemóveis e das redes sociais vieram potenciar uma coisa que já era muito má. E lá está. Os miúdos são muito inconsequentes e filmam-se a fazer estas coisas e são terríveis uns para os outros. E eu acho que temos que começar a resolver este problema na raiz, que é crianças que têm algumas carências afetivas têm que ser acompanhadas por um psicólogo. E temos que dar mais valor à saúde mental. Porque este tipo de problemas pode ser evitado. Se a criança se sentir amada e se sentir segura, à partida não vai fazer este tipo de coisas. que era uma coisa que eu não me sentia. E acho que a maior parte dos bullies também é muito por aí. E eu tento fazer a minha parte. E durante um... Agora já não faço tanto, mas ia às escolas falar sobre o assunto e dar palestras. Também fui a prisões de jovens também falar. E estou sempre disponível para este tipo de iniciativas. Outra causa que... E esta parte do mesmo coração é a maneira como nós tratamos os idosos no nosso país. É... Olha, não sabia dessa tua causa. É vergonhoso. Porque é uma das minhas também. Porque para já todos caminhamos para lá, não é? Sim, sim. E nós esquecemos. É verdade. Esquecemos. É verdade. Eu tenho muitas amigas velhotas que adoro. Aliás, na minha última festa de anos, as minhas amigas mais novas estavam a gozar comigo a dizer, há tantas novas como velhas. Mas eu tenho tanto a aprender. E elas enriquecem-me tanto com a sua sabedoria e com as suas histórias. Ou com... Às vezes oferecem-me a imaginar. Ai, esta toalha que me ofereceram quando eu me casei. E esta fui eu que bordei. E eu adoro ouvir aquela história séria. Eu fico mesmo contente. E viver num país que maltrata os seus idosos, que não valoriza os seus idosos, faz ela que me parte o coração diariamente. Porque lá está. Vais ver no telejornal qualquer e há sempre alguém que se põe com um idoso. Ou um lar que não tem condições. Ou abandonos no hospital. E isto faz-me mesmo muita confusão. Quem me conhece bem, está-me sempre a dizer que eu devia um dia vir a gerir um lar de idosos. Porque ia ter muito jeito. Sim, sim, sim. E tenho paciência, e tenho paciência, sabes? Adoro ouvir aquelas histórias. Eu acho que há tantas vezes que eles têm que ter paciência para mim. Porque às vezes as histórias duram muito. E eu estou sempre a perguntar mais por nós. E mais, e mais, e mais, e mais. E acho que isto também faz parte da minha veia artística. Porque eu acho sempre que posso usar as experiências dos outros e aquilo que eles me estão a dar para incorporar no meu trabalho. São histórias? Sim, sim. Isso é ótimo. Histórias riquíssimas. E acho que devíamos mesmo valorizar mais os nossos idosos e ter condições para ajudar as famílias, acima de tudo, e ajudar os próprios idosos. Ou lugares para acolhê-los, percebes? Em condições. Em condições. A Santa Casa, por acaso, faz um bom trabalho nisso. Mesmo a Santa Casa faz um bom trabalho, mas é muito pouco. É verdade. Deve ser mais, não é? À minha volta eu vejo pessoas a dizer que não sabem onde é que vão pôr os pais porque não têm dinheiro para pagar. Pois, porque... 1.500? 2.000? Isso é muito. Percebes? É assim... Isto é um lar que não é da Santa Casa, mas é um lar normal. Claro, claro. Nenhuma família... Mas com um ordenado mínimo ou com dois ordenados mínimos, com filhos, como é que tu depois consegues pôr os teus pais numa instituição, num sítio que os possa acolher? Não dá. É impossível. E por isso é que há tantos lares péssimos, porque são mais baratos e aproveitam-se e tratam mal as pessoas. Ai, ai, ai. Vamos respirar. Pessoas humanas. Vamos respirar. Vamos respirar. Vamos parar aqui para o... Aqui o primeiro momento, já tivemos muitos, mas aqui um momento diferente aqui no podcast, que é o Diz-me Coisas. Diz-me Coisas. E no Diz-me Coisas, o que é que me trouxeste? Ora bem, senhores. Senhores. E em casa e senhores aqui no estúdio, que estão ali duas pessoas sentadas. Eu trouxe um guarda-joias, embora não tenha muitas. Sim. Hoje, por acaso, tenho aqui umas joias giríssimas. Giríssimas. É um porta-joias diferente, que é assim... É da Wasted Rita, que é uma artista portuguesa, ilustradora, artista gráfica, entre outras coisas. E eu gosto da mensagem para esta, não é? Isso. Então, aqui na tampa temos um Everyday, e quando abrimos... Está certo, não está? Darkness. Porque eu acho que isto somos muito nós, não é? Tu olhas... Ai, tão bonitinho, tão perfeito de ti, não sei o quê, e por fora... Everyday, e pus por dentro. Darkness. Porque eu acho que todos nós temos um lado assim... Vá, com menos luz, mais escuro. Mas que isso também faz parte da nossa personalidade, e que temos que... Como é que se diz? Embrace. Lidar com ele. Lidar com ele. Não acho que toda a gente tem esse lado negro. É, mas há pessoas que... Ai, tudo para cima, felicidade a toda hora. Não é impossível viver assim. E não é suposto ser assim. Porque senão nunca dás valor a uma coisa boa quando ela aparece, não é? Claro. As pessoas que estão sempre... Ai, porque eu quero que a pessoa seja feliz. Sim, feliz. Tenha momentos de felicidade, queres tudo dizer. Porque estar 100% feliz... Eu não conheço ninguém. Nenheço alguém. Pá, não. Por acaso tu tens arte de estar sempre feliz? Estás a ver? Não. Não. Portanto, és o meu porta-joias. Sim, eu sou o teu porta-joias. Exato. Podes dizer isso. É verdade. Everyday, tudo bonitinho, e depois por dentro... Não, mas também há uma... Eu acho que todos nós é impossível. Não há uma pessoa 100% feliz. É, mas não sentes que agora há uma busca pela felicidade como se fosse uma coisa... E pela perfeição de vida. Mas isto é fomentado pelo Instagram. Há uma coisa... É, tens razão. Tens, tens, tens. Todos nós vivemos com filtros. As pessoas não sabem viver sem filtros. Pois é, a maior parte das pessoas que eu conheço agora se põe tudo filtros na cara. Claro. Para quê? Porque é... Ficas mais bonito. É o Photoshop dos pobres. É, exato. É rápido e imediato. Não é? É aquela coisa. É a operação plástica mais rápida de sempre. É verdade. Fica na hora e é... E é muito... E podes pôr vários por dia. Ah, pois é. E vais mudando. E há uma coisa muito engraçada que nós falávamos, que nós falávamos, que nós vimos no espetáculo, exatamente, a Joana Marques, uma menina chamada Sandra Silva. Sim. Que mostra a sua vida nua e crua. E não é fantástico isso? E ela mostra sem medo, sem poder. Ela é que é a verdadeira influencer. Sim. Porque ela é o quê? Influencer da vida real, não é? Influencer de... E depois eu falei com amigas minhas que foram ver e... E ela ajuda realmente muitas mães. E está com elas e manda-lhes áudios. Porque ela normaliza a não perfeição. Sim. Porque a maior parte de nós vive em não perfeição. Isso. E está ok. Percebe? Só que depois lá está. Instagram. Das mãezinhas com os filhinhos todos açoados e maravilhosos. E a roupa toda perfeita. E eu não sou mãe, mas acredito que as mães devem sentir essa pressão de... Ai, mas os meus filhos não estão assim. Ou não consigo ir ao ginásio e fazer papas da veia. E ter um emprego e fazer tudo ao mesmo tempo. Não é suposto. Não é? Porque se não estamos aqui a tentar ser super mulheres. Com uma pressão em cima, com um stress em cima, com uma ansiedade em cima. Que não precisamos. Não. E eu tive uma amiga minha, muito próxima. Que estava... Eu não vou dizer o nome, mas pronto. Posso falar disto. Ah, não. Estou a brincar. Quantas quantas. Já, não há. Que ia ter... Estava em trabalho de parto e acho que a Sandra foi uma querida e mandou-lhe uma mensagem. Desculpa, Sandra, estar a revelar isto, mas acho que é importante. Mandou-lhe uma mensagem a explicar para... Sandra agora vai ser bombardeada pelas mães todas e manda-me uma mensagem. E acho que ela ajudou imenso e a minha amiga ficou bem mais calma. Que bom. Depois da mensagem que ela lhe mandou. Mas isso é que é ser influencer, fazer verdadeiramente a diferença na vida das pessoas e ter um impacto, e ter um impacto positivo. Sim. E acho que a minha amiga disse, olha, eu fui para a sala de parto muito mais descansada depois de ouvir aquilo. Oh, que bem. Isto é engraçado. Portanto, a Sandra... Futuras mães. Sandra Silva, Instagram. É uma mestre. Agora vamos para uma coisa mais animada. Sim. O que é que tu faz rir muito? Eu sei que tu és uma pessoa de riso muito fácil. Não. E gostas muito de rir. Não gosto. Adoro rir. Coisas que me fazem rir. Olha, coisas inusitadas. Coisas hipotéticas. Olha, por exemplo, eu estava a ver um programa na televisão. Eu adoro ver o Shark Tank, o americano. Adoro. Adoro ver aquilo todos os dias. Também tens boas lições lá. E então era um produto com uma ventosa colado numa prancha de surf. Que aquilo era um tripé com ventosas. E o rapaz, que tem imenso sucesso hoje em dia com aquele produto, colou aquilo na prancha de surf e ficou lá a sorrir. E eu de repente digo assim, olha, agora imagina que aquilo caía e ele fazia assim. São este tipo de coisas. Pensamentos. Piadas. Piadas porquichas. Fazem-me rir. Que mais? Os meus irmãos. Os meus irmãos fazem-me rir. Os meus irmãos sabem os botões todos que têm de apertar para eu soltar uma gargalhada. Porque me conhecem muito bem. Olha, a Joana faz-me rir imenso. Porque a Joana, ela tem ali um target com as pessoas vaidosas. Isso é incrível. E depois há algumas que têm sentido o humor sobre isso. E eu acho maravilhoso quando têm. Porque demonstra inteligência. E agora, quando eu saio, porque eu saio de algumas, que não gostam muito que ela faça aquilo, também me dá vontade de rir. Que é, pá, é tão vaidoso, não vaidoso, nem consegue ultrapassar isso. Eu digo isto até eu ser uma vítima dela. Depois imagina que ela vai pegar nesta conversa. Eu pedi-lhe isto, pedi-lhe para ela me fazer... E ela disse logo que é para eu pegar na conversa assim e destruir. E eu agora estou a falar contigo. E ela disse, ah, eu vou ver. Eu disse, eu não sei. Eu não sei se isto foi... Gostamos muito da Joana Marques. É muito linda. Fantástica. Adoramos. Inteligenta. Adoramos. Pronto, agora vamos continuar a dizer que ela é ótima. Para ela não ver isto. E eu assim... E depois eu mandei-lhe uma mensagem assim. Eu não sei se nada disto foi boa ideia. Agora já vens tarde. Agora eu já disse aquelas coisas bonitas sobre mim e tudo. Muito obrigada. Sabes que eu gostava muito de ver em comédia. Tudo é fechado. Incrível. Sabes que... Acho que ainda não tivesse oportunidade. Vou descrever uma peça só para tu dizer. Adorava. Adorava. Acho que ainda não tivesse oportunidade. Mas as pessoas que me conhecem. E quando me vêm a fazer aqueles dramalhões e chorar. Porque a Mara chorava muito. Dizem assim, isto não tem nada a ver contigo. Também representar é isso, não é? Mas seria bom alguém... Olha como dizia outra. Alguém que me aproveite. Epá, por favor. És mesmo muito engraçado. Alguém que conseguisse perceber os meus timings e perceber que eu às vezes tenho graça e que me desse um papel, que me desse um presente desses. Pronto, vamos fazer aqui... No pressure, mas vá. Vá, é isso. Disseste, nunca feche a porta a nada e acho que é por isso que a vida me corre muito bem. Não saio dos sítios zangada, saio sempre em verdade e dou a cara quando tenho de mudar de um sítio para o outro. Se pudesses mudar a tua vida completamente... O que é que mudavas? Mudar a minha vida? Deus me livre! Ah! O que é que eu mudava? Não, não mudava nada. Esquece. Eu tenho a vida que quero ter. Sou muito responsável por isso. Para o bom e para o mal. Porque às vezes há pessoas que se queixam das suas circunstâncias e imagina, tens sempre o mesmo método e depois esperas um desfecho diferente. Isso não vai acontecer, já se sabe, não é a partida. E eu às vezes também padeço desse mal. Portanto, eu acho que tenho mesmo a vida que queria ter. Tenho a vida que trabalhei para ter e é uma vida bastante confortável, felizmente. E quando digo confortável não quer dizer financeiramente. É o que tu te vês a... É, é isto. É isto que eu queria. Vamos ter-te como atriz durante muito tempo. Ah, sim. Até aparecer outra coisa que eu diga assim, olha, afinal é aquilo e vês por ali. Pronto. Tem sido sempre assim, portanto não te posso garantir nada. Ok, então não vamos garantir nada. Em 2019 mudaste o teu estado civil para casada. É verdade. Com um tal senhor de David Fonseca, não é? Quem é? Não sei. Não, esse é o vocalista de Showns Forks. Ah, pois é. Então não é esse, não. É o David Fonseca a solo. Ah, é a solo. Ah, ok. O que é que ele te ensinou nos últimos anos? Um. Ora bem, quantas horas tens? Devias ter começado por aqui que era para... Desculpa, então se calhar, caros senhores, voltamos no próximo episódio. Exato, com a parte 2. Com a parte 2. Olha, o David ensinou-me a relaxar, porque como eu sou tão chata com os horários e com não sei o quê, ensinou-me a ser um bocadinho mais tolerante, porque eu estava muito habituada e mesmo nos relacionamentos, agora vou cometer aqui uma inconfidência, sou por mim própria. Que eu tinha muita mania de que é como eu digo e tem que ser assim até ao fim e eu é que sei como é que é bom. E isto também é a vantagem de estar com uma pessoa mais velha do que eu. Claro. Eu não sei tudo, felizmente, tenho muita coisa para aprender e as coisas não têm de ser sempre como eu as imaginei. Às vezes, ao não serem como eu as imaginei, até se tornam mais interessantes, não é? Dar espaço à surpresa. Por exemplo, quando eu viajava, isto é um exemplo muito prático, são 5 dias, eram 5 dias em que eu já levava tudo planeado, tinha uma folha com às 5 de tarde tem que ir à exposição X, às 7 tem que estar no restaurante, tudo, não havia espaço para improviso nenhum. E quando o David aparece na minha vida, houve uma vez que fomos de viagem durante duas semanas e ele disse, a primeira semana fazemos como tu queres e a segunda é como eu quero. E eu, ah ok, mas o que é que tu tens planeado? E ele, nada, vamos só ver, vamos deixar que a vida aconteça. Eu juro-te, eu saí de Portugal, sim, sabes, meu Deus, não estou a controlar as coisas, eu não estou a gostar muito disto. Ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ah, foi a primeira vez que fiz uma viagem de mal às costas. Nunca tinha acontecido, ia sempre com o trolleizinho, tudo muito certinho. E foi assim, das melhores viagens, que eu tenho as melhores recordações das experiências que tivemos e aos sítios que fomos, na semana dele, não é? Porque a minha já era toda, já sabia tudo o que queria fazer e na dele aconteceram coisas magníficas. E então acho que ele me ajuda a ser uma pessoa mais tolerável. Tolerante e tolerável para os outros. Mais relax. É, é. Vamos fazer aqui um último jogo, que é o jogo do Se Tivesses, certeza que vais ser ótima a responder a isto. Ai, se tu estás a dizer que vou ser ótima, já vou ser péssima. Não, não, vai ser ótima. Se tivesses o quê? Não podes pensar naquilo que vais responder. O problema é esse. Ok, bora. Se tivesses, o quê? Bora, estás preparada? Estou, estou. Normalmente eu engano nestas perguntas todas. Ai, ótimo, isso dá muito tempo a pensar. É isso, é isso. Vai. Respira. Já está, já está. Bora. Se tivesses voltar... 453! Não? Ok. Vá. Não era esta. Não era esta. Se tivesses de voltar única e exclusivamente às espacereles e só pudesses vestir uma marca, qual seria? Neste momento, Marques Almeida. Se tivesses de fazer uma novela portuguesa para sempre, qual seria? Oh my God. Sabes, porque devido à longevidade da novela eu ia dizer única mulher, mas não, não quero dizer isto porque depois dou ideias à TV e ainda fazem única mulher parte 2. Não era mal pensado, mas não, não, não. Mas sim, vá, a única mulher. Muito bem. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? Ai, essa é muito injusta, mas eu ia dizer o meu irmão, o Sandro, que é uma pessoa incrível, mas é sim injusta, porque depois onde é que fica o David, onde é que fica a minha irmã... Era este jogo, era este jogo que eu tinha para ti. Não gosto de jogos injustos. Se tivesses de escolher o pior programa de TV, qual seria? O pior programa de TV? Epá, aqueles, como é que aquilo se chama? Que vão todos para uma ilha e depois aparece o ex-namorado não sei quem e depois ao mesmo tempo já não é bem isso. Vamos pedir ajuda do público. É aqueles programas que eles vão todos para uma ilha e depois está lá tudo e aparece não sei quem. To Hot? Mas há esse, há o Too Hot to Handle, é o Ex on the Beach também, todos esses tipos de programas. Reality shows estranhos. Mas eu gosto de reality shows, atenção, mas aquilo, aquele conceito não me entra. para já porque perpetua uma ideia das mulheres muito esquisita, que está completamente datada. E depois daquela coisa e dos músculos e não sei o que. Epá, não dá, não dá, não dá. Portanto, vamos abolir isso. Mas lá está, vamos abolir isso. Vejo. Ok. Só para criticar com critério. Se tivesse de escolher ou de escrever uma peça de teatro, como se chamaria? Uou. Era este, não? Era este, uou? Uou. Ok. Se tivesse de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que pedirias? Olha, sei. É de um restaurante que eu adoro, que é vietnamita. Ok. E eu não sei dizer o nome do prato, mas sei que escreve Bum Bum No Me, com uma coisa assim, que é, são os noodles, que vêm com spring rolls fritos, que vêm com bife de vaca, com muita alface, com rebentos de soja e com um molho picante e avinagrado. E aquilo tudo misturado, pá, é assim, é das minhas comidas favoritas. Adoro, adoro. Vou experimentar. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Um segredo? Às minhas melhores amigas. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? Quem é que eu mandava calar? Sabes que eu acho que às vezes é melhor deixar as pessoas falar, porque elas enterram-se. E, portanto, eu não as mandaria calar. Se calhar até diria, fala mais um bocadinho. Muito bem. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias? Eu não voltaria, por livre e espontânea vontade, mas se sim... Mas da minha vida ou da história do mundo? Pode ser da tua vida ou da história do mundo. Eu vou abrir aqui o leque. Talvez ali... Bem, eu não seria bem-vinda, não é? Na Idade Média. Uma pessoa da minha cor não seria muito bem-vinda. Mas nessa altura, que eu acho que o mundo estava a formar... A sociedade como nós a conhecemos hoje, não é? É ali mais formada na Idade Média. E eu queria perceber o princípio disto tudo. Como é que as pessoas lidavam umas com as outras. Como é que era o trato. Como é que elas comiam. Como é que falavam. Isso desperta-me muita curiosidade. Olha, quando eu era miúda, eu adorava ver os filmes clássicos portugueses. Canção de Lisboa, Menina da Rádio. Vi-os todos. E eu e o meu irmão ficávamos a pensar... Ah, como é que seria viver nesta altura em Portugal? O que é que as pessoas... Como é que se tratavam? Como é que era a vida nesta altura? E depois pensam assim... Ah, mas eu não seria bem-vinda. Então depois passa-me logo a ideia. Mas sabes o que eu digo? Eu gostava muito de voltar a esse tempo. Perceber como é que era a história nesse tempo. Mas não viver lá. Ia só ver. Fantasma. Só de passagem. Olha, eu também. Eu não precisava fazer parte daquilo. Não era só para ver. Voyeur, estás a ver? Estás só de passagem. Programa de televisão. Lá está. Exato. É o meu programa de televisão. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que farias? Partilhava-o. Se tivesses escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Um filme? Não há. Ainda não vi nenhum filme. Não fizeram. Vamos fazer. É isso? Vamos fazer esse filme. Se tivesses escolher uma pessoa para elogiar sem parar, quem escolherias? Sem parar? Todas as pessoas que são altruístas. E não parava de as elogiar. Que era para lhes dar incentivo para elas não pararem de ser assim. Isso é bom. Isso é importante. Olha, foi um instante. Foi, já está. Rápido. Agora, pensa uma coisa. Estamos aqui nesta sala. Estão os teus amigos todos. Não cabiam. Não cabiam. Têm imensos. Então vá, Altice Arena. Vá, sim. E já cabiam. E tu entravas, lá está, tipo fantasma. E eles estavam todos a falar sobre ti. O que é que gostavas que eles dissessem e não dissessem sobre ti? Eu gostava que dissessem que eu sou uma pessoa que lhes acrescentou algo na vida. E que era engraçada. E que aliviava os momentos mais difíceis. Mas não gostava que eles dissessem que eu fui uma tipo aborrecida. Mas isto é já tua morta ou não? Ou estou viva? Não, estás vivíssima. Estou viva? Vivíssima. Mas estou em fantasma. Estás em fantasma. Ah, pronto. Deve ser uma app nova, não é? É, uma app nova. Não gostava que eles dissessem que eu não aproveitei ou que não sei aproveitar a vida. Que não sei viver. Porque há muita gente que não sabe viver, malta. Tu sabes. Eu sei. Sei andar nisto. O que é que é uma pessoa humana? Eu não sei ver que isso é redundante. Uma pessoa humana é uma pessoa que vive bem na sua pele. Que faz os outros sentirem-se bem, os que estão à sua volta. E que tenta sempre superar-se nas coisas boas, não é? E que tenta... Eu sou muito... Eu tenho muito esta coisa de fazer os outros sentirem-se especiais. Porque toda a gente é especial. Toda a gente tem uma característica, pelo menos, que difere dos outros e que a torna... Lá está, uma pessoa humana. E eu acho que, quantas mais pessoas humanas, mais agradável o mundo se torna. Que é esta a batalha que nós vivemos hoje em dia. Que é... O mundo está a um lugar feio, mas se tiver pessoas bonitas, isto vai... A coisa dá-se. Perfeita. Fica o mundo perfeito. Isto não existe. Mas fica um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. É. E tu, Ana Sofia, és realmente uma extrema pessoa humana. Ai! Sou extremamente pessoa humana. Extremamente pessoa humana. Terminamos como começámos, não é? És uma pessoa humana. Aliás, este... Eu disse-te isto já. Eu, quando pensei neste podcast, foste das pessoas que eu pensei logo. Que bom. Porque acho que és uma pessoa que dá a voz e és um exemplo para muita gente. Obrigada. E que normalizas muita coisa e tornas tudo muito fácil. E eu não te conhecia. Acho que és uma excelente atriz. Deixando-te dizer isso. Na única mulher... Tipo, acho que foi assim o teu primeiro grande trabalho e estavas excepcional. Obrigada. E isso ainda é melhor quando nós percebemos que atrás de uma atriz e uma personagem temos alguém realmente carne e ossos e que é boa pessoa, uma pessoa humana. Agora dizeste, é boa. É boa. E dizia, é boa como tudo. É boa. Calma, Davido, calma. É uma boa pessoa humana e acima de tudo és um exemplo. E eu acho que Portugal precisa de exemplos pelo bem. E muitas vezes nós não temos isso. Só temos caras, só temos coisas muito artificiais que não são nada. Espremido não é nada. E tu dás muita... Acho que muita gente e muita gente se revê em ti. E tu já o disseste. Há muita gente que pede conselhos e és uma excelente pessoa para essas pessoas e para todas aquelas que te seguem. Eu fico muito contente de ouvir isso. Obrigada. E obrigado por teres vindo. E eu sou um grande fã de teu. Eu não te disse. Eu quando te conheci, agora vou revelar estas coisas, eu quando vi que ela estava, porque eu estava a fazer produção no espetáculo da Joana, e quando vi que estavas lá, eu disse, eu queria imenso que ela fosse ao meu podcast, mas agora tenho vergonha de dizer... Não acredito, mas depois convida-se. Depois convidei-os e depois ganhei a coragem. Ah, mas depois de liga-em. Opa, por amor de Deus. Claro. E assim, vou convidar. Não, eu vou convidar. E agora que me conheces um bocadinho melhor, não achas que podias ter logo dito? Podia ter. Claro que sim. Que estupidez. Olha, agora já estava. Também foi bom assim. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Este podcast, este episódio, teve aqui o apoio, teve a produção também da minha querida Marília Santos e do meu querido Vasco Cruz, que estão agora sempre neste podcast. Muito bem. É sempre bom. Podem ver e ouvir o podcast no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio com mais pessoas humanas. Até lá, sejam felizes. E claro, tendem a ser pessoas humanas. Ah, que lindo. E claro, tendem a ser um bocadinho melhor, não achas que você tem 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 um bocadinho melhor